Sesc Mediações, o podcast sobre arte, educação e mediação cultural do Sesc. Essa é uma realização do projeto Sesc Mediações Arte Educação, que promove ações de mediação com diversos públicos nas programações de cultura realizadas pelo Sesc em todo o Brasil. A vida acontece com arte, cultura e educação. A vida acontece com Sesc. Eu sou Carol Aragão, arte educadora e produtora cultural e vou te acompanhar neste segundo episódio, onde daremos continuidade ao bate-papo com a professora Idaiana Neves sobre sua experiência com a disciplina Por que Brecht visitou a minha escola, abordando os temas Tecnologias da Informação e Comunicação e Mediação Cultural. Também contaremos com as participações dos alunos da disciplina. Daiana, quando tu falaste sobre esse processo de apresentar a obra para os alunos, eu achei muito interessante tu não ter apresentado nenhum vídeo, somente um áudio, um podcast, que isso também fez com que eles criassem imagens a partir de sua própria vivência, de sua própria referência né, de vida. Mas eu queria que tu também compartilhasse com a gente sobre o que que trata essa obra do Brecht. Tá, a peça Aquele que diz sim... Brevemente, assim que a gente pode... Certo. A peça Aquele que diz sim, Aquele que diz não, ela é uma ópera escolar. Brecht, ele vai dar esse título para essa peça. E elas são duas peças, na verdade. E não podem, ele já colocou essa regrinha, não pode ser apresentada separadamente. Então, se você vai apresentar aquele que diz sim, você tem que apresentar, na sequência, aquele que diz não. Então, naquele que diz sim, é a história de um professor que vai visitar o estudante, né, porque tá tendo uma epidemia na cidade, assim, depois que eu escolhi a peça, o contexto, que nós estávamos num contexto pandêmico, quando realizou o projeto também. Então, esse professor, ele vai fazer uma viagem com alguns estudantes para uma cidade além das montanhas para buscar remédio para curar essa epidemia. E a mãe do menino está doente. Então, ele vai lá, vai se despedir, e aí o menino resolve ir. Só que a viagem é perigosa, e ele fala, viagem é perigosa, não pode ir. Aí ele insiste com a mãe, a mãe deixa. Então, o menino vai junto com o professor para a viagem. Só que eles tinham um costume nessa cidade, que se alguém ficasse doente no meio de uma viagem, ele tinha que ser abandonado, né, eles não poderiam voltar, senão tinha que salvar o resto da cidade. Então, ele foi, subiu as montanhas, só que no meio do caminho o menino passa mal. E os outros dois estudantes que estão acompanhando questionam esse menino e falam ao professor, ó, o menino tá passando mal, e agora? Aí o professor vai até o menino e pergunta, você sabe do costume? Você, a gente não tem como voltar, você aceita o costume de ficar aqui? Aí o menino diz sim para o costume. E aí ele fala assim, professor, eu vou ficar, né, mas o senhor, eu não quero que, eu quero que você me jogue no penhasco. Porque eles estavam viajando nessa montanha, então o menino não quis ficar lá abandonado. Então, ele pede para o professor ser, para ser jogado do penhasco, e o professor incube os alunos para jogar, os alunos se recusam a jogar do penhasco o menino. Mas aí o professor falava, olha, vocês insistiram para perguntar se ele queria ficar, ele aceitou, agora é a obrigação de vocês jogarem. Aí termina a peça, ele jogando o menino do penhasco, aquele que diz sim. E naquele que diz não, a gente já tem um outro contexto na cidade também. A mãe está doente, está passando por um momento difícil, né, numa pandemia. Só que agora eles não estão indo buscar remédio, eles estão indo estudar para achar a cura da doença. Então é uma viagem de estudos. Mais uma vez, um menino insiste para ir, ele vai, e aí também mais uma vez ele passa mal, esse menino passa mal na viagem. E aí o professor chega para ele perguntar, né, sobre o costume. Só que agora o costume fala o seguinte, olha, o costume é que quem não conseguir seguir viagem tem que ser jogado do penhasco. Aí o menino fala, não, eu não quero, aí já eu não. Aí tem a fala do menino dizendo, olha, aquele que diz A também diz B. Então, para fazer esse questionamento, esse costume cabe ainda na segunda viagem? Cabe ainda ser jogado no penhasco? Será que não tem que ser revisto? Então o menino questiona o costume de jogar do penhasco. Então foi nessa ideia de trazer para os alunos isso. Será que tudo que acontece na sociedade, a gente precisa seguir esses costumes? E quem criou esses costumes? Quando eles foram criados, será que eles não podem ser alterados? Revistas. Revistos. Será que um costume que foi criado há, sei lá, 50 anos atrás, ele cabe na sociedade de hoje? Então foi meio que pensando nessas questões que eu apresentei o texto para os meninos. E eles fazem bem isso quando eles criam a peça deles, do acordo. Então eles mostram para a escola o acordo implícito que a gente criou internamente, é que tem esses grupos aí que comem demais, a gente passa fome. Mas será que se a gente não rever a nossa postura social e pensar no outro, a gente não economizaria e não desperdiçaria comida? E todo mundo ficaria satisfeito. Satisfeito, saciado. Então é essa a ideia da peça trazer e eles criaram o texto deles. E Diana, sobre essa ideia de instigar a autonomia e a liberdade de criação dos alunos, a forma como tu trabalhou com eles, algo que me chamou muito a atenção foi a criação do podcast, que foi uma ideia dos alunos, o Podbrecht. O Podbrecht, Bloco Cênico, viu gente? Quem quiser ouvir, buscar no Spotify. Vamos lá dar uma moral para os alunos e para a professora aqui. Olha o trabalho deles, né? É, e eu tive a oportunidade de ouvir, achei a ideia genial, super interessante. Vale destacar que o rádio foi uma das ferramentas de difusão da obra de Brecht, no caso as peças radiofônicas, é um tema muito caro para mim. Foi tema da minha monografia de conclusão de curso. Eu tive uma experiência na rádio, lá na universidade também, como programadora. E a gente vê como essas ferramentas, elas sempre retornam, né? O rádio é algo que nunca deixou de ter seu público, de ter sua audiência. E agora a gente tem os podcasts, né? É verdade. E, assim, como é que surgiu a ideia do podcast? Como é que se deu a participação dos alunos na produção desses episódios? Bem, a ideia de um podcast, primeiro ela vai nascer, assim, na ideia de uma necessidade de registro, né? Era necessário, já que eu estava fazendo a pesquisa para a minha dissertação do mestrado, fazer registro de tudo que estava acontecendo. Então, eu filmei e eu também criei os blocos de anotação. Porque esses blocos de anotação, uma espécie de diário de bordo, os alunos anotariam ao final de cada aula aquilo que estava sentindo, o que acharam da aula, o que foi mais interessante. Teve um aluno que escreveu um texto sobre por que vai sair a filosofia e história da grade curricular, né? Por causa da reformulação do ensino médio, diminuiu. Por que vão diminuir essas aulas e não é mais obrigatório? Então, ele escreveu um textinho e colocou lá no caderno de anotações. Então, a partir desse registro que eles tinham, um aluno chegou para mim e falou, professora, por que a gente não disponibiliza isso para mais pessoas? Um público maior, por que a gente não grava um podcast? Aí veio a questão deles. Então, eles sentiram necessidade de contar como é que foi o processo e explicar por que o Brecht visitou a escola, não só para os alunos da escola, né? Mas para além dessa... dos muros escolares. E eu achei interessante isso. E eu já tinha feito no período da pandemia, porque assim, deixa eu só situar que no tempo quando isso aconteceu, essa eletiva aconteceu em 2022. Isso no primeiro semestre de 2022, a gente já estava com aulas presenciais. Mas eles estavam vindo de uma pandemia, né? E eles tiveram muitas aulas assíncronas e síncronas, né? Assíncrona e síncrona, né? Tiveram aula em casa, por meio do Meet. E quando era, às vezes, na escola também tinha aula. Então, eles iam indo e vindo nisso. Aulas remotas. Aulas remotas, né? Eles tiveram muitas aulas remotas. A gente usou muito o WhatsApp nesse processo. E aí, a gente usava também alguns podcasts para passar para os alunos, né? Enviava para eles os links para ouvir também. Então, eles falaram assim, então, por que a gente não faz um nosso? Para que o que a gente produziu aqui, mais pessoas possam ouvir e entender o que foi. Eu achei muito legal dessa noção que eles tiveram de que não dava para ficar só lá na escola e registrar no bloco de anotações. Eles queriam que fosse para além disso. E aí, como a gente já tinha um contato pouquinho, né? Eu já tinha feito para as aulas de projeto de vida, gravar no meu celular e os áudios e mandar para eles. Então, a gente falou, então, vamos embora criar. Vamos ver que mecanismos a gente usa. Aí, teve aula no que chegou, professora, tem um aplicativo. Tem o Ancho, que é do Spotify. Você cria pelo celular e dá para publicar no Spotify. A gente usou. Hoje já até mudou. Não tem mais o Ancho. Agora é Spotify Premium, se não me engano. Faz direto lá na plataforma do Spotify. Então, a gente começou a ir fazer o Podbrecht, que na verdade o nome era Podcast Bloco Cênico. E no meio das gravações dele, eles rebatizam para Podbrecht e ficou ótimo. Eu adorei o nome. Isso já me leva à próxima questão, né? Porque é uma tecnologia da informação e comunicação, o podcast, né? Então, como é que se deu a utilização dessas TICs, né? O desenvolvimento da proposta da experimentação cênica. E como é que tu percebe o impacto e a importância dessas tecnologias na educação atualmente, com base na tua experiência em sala de aula? Como eu te falei agora há pouco, a gente veio desse momento pandêmico. Um momento que a gente mais utilizou dessas tecnologias, né? De informação e comunicação para garantir que os alunos estivessem aula. Então, além de saber que eles são nativos digitais, né? A gente tem uma geração nativa digital. Então, eles têm esse contato com a tecnologia bem mais do que a gente. Nós, professores, somos todos imigrantes. Todos imigrantes digitais. E a gente está ainda se adaptando a tudo isso. E eu acho que durante a pandemia a educação foi o setor que mais teve que se reinventar, né? Para continuar ministrando aula, né? A gente teve que se aperfeiçoar para fazer isso. Então, assim, os alunos usavam o WhatsApp como ferramenta de comunicação, né? A gente usou muito o Classroom para mandar material, aulas, forms para eles. E, além disso, a gente já não tinha trabalhado com um aplicativo de criação, né? De um trabalho autoral. Então, dentro da eletiva de base, eu posso dizer, porque Brecht visitou minha escola, que eles tiveram dois trabalhos autorais. O primeiro, a peça, a cenação que eles criaram. E o segundo foi o podcast, né? O podbrecht que eles criaram. Então, tem dois trabalhos autorais aí dentro. E eu acho, assim, que o trabalho com essas novas tecnologias para a sala de aula, eles são importantes porque vai desenvolver autonomia no estudante. Você criou um processo todo, né? Autoral a partir daquilo que tu vivenciou. Então, isso traz um pertencimento para o aluno, né? Um encorajamento, né? E, assim, mas também a gente não pode deixar de perceber o seguinte. Também não foi as mil maravilhas todo o processo, né? Teve alguns entraves. Teve algumas coisas, assim, que foram complicadas de resolver. Por exemplo, quando eles estavam na escola, a escola tinha acesso... Eles tinham acesso à internet. A escola tem a rede dos alunos, a rede dos professores. Mas ela acaba sendo limitada porque são 300, quase 400 alunos na escola, todos usando a internet ao mesmo tempo. A rede não aguenta. Então, fica com uma conexão lenta. Outra questão, nem todos os alunos têm equipamento, não têm celular. Alguns alunos não vão com o celular para a escola ou não possuem. Então, trabalhar essas tecnologias ainda é um desafio por conta da falta de estrutura, né? Cursos e formações também para os professores. Aqueles que têm, tentam. Por exemplo, eu vou, pesquiso, aprendo com eles. A gente faz aquele processo de troca para poder utilizar em sala de aula. Mas enriquece o trabalho, o uso dessas tecnologias, porque o aluno se sente mais pertencente da construção do seu conhecimento, sabe? Eu estou produzindo junto com o professor, né? Então, eles se sentem mais, se apropriam mais daquele conhecimento. Acredito que essa é a relevância. E acredito que também se sentem contribuir com esse processo, trazendo essa vivência tecnológica, né? Enfim... Eu acho que veio, assim, como uma forma de ampliar possibilidades, né? De compartilhamento, de prática, de saberes, por vias digitais, né? Então, contribuiu para a criação, aprendizagem mais significativa. Essa é a grande palavra, né? É um processo que eles veem um sentido, porque eles estavam produzindo e foi divertido também. Então, são aprendizagens significativas e divertidas, que dá para fazer usando as tecnologias de informação e comunicação. Tradicionalmente associado à condição de transmissor de conhecimentos, o papel do professor merece ser revisto à luz dos apelos educativos do nosso mundo e das novas configurações do projeto educativo. E, Dayana, na tua concepção, a vivência nesses 12 anos como professora de arte, como é que tu percebe o papel do professor na mediação cultural? É um papel de extrema importância, a do professor. Porque é dentro desse espaço escolar que muitos alunos começam a ter essa primeira experiência, né? Teatral, com as artes, né? Então, foi pensando nisso, como eu falei anteriormente, que a gente fez o primeiro questionário para saber qual é o entendimento dos alunos e muitos disseram que só ouviram falar de teatro, nunca foram no teatro, nunca viram uma peça, e o que eles sabem de teatro é muito teoria e não tem a prática, então não tem essa experiência, foi que eu pensei assim, não, meu papel aqui como professora é de conduzir esse aluno a essa experimentação, ele conseguir identificar os elementos que compõem uma cena, de poder experimentar cada elemento, então fui fazendo esse processo de mediação. Só que, ao longo do processo, eu fui percebendo que foi para além da mediação, né? Tem um pesquisador, Vitor Fonseca, que ele fala em mediatização, que é um processo de troca entre professor e aluno e entre os alunos e os seus pares ali, seus colegas. Então, como a estrutura da própria disciplina eletiva de base, ela já fala que tem que ser multisseriada, então eu tenho alunos do terceiro ano que já tem uma vivência de conteúdo com alunos do segundo e do primeiro, então dá para fazer trocas entre si, entre eles, e também troca entre o professor e o aluno. Então, eu aprendi a usar o Anchor com eles, né? Esse aplicativo. Ao mesmo tempo que eu estava falando de Brecht e fazendo experimentações de improvisação com eles, eles também estavam me ensinando, estavam me mostrando essas novas tecnologias. Então, eu acho que o papel do professor entre sala de aula, ele vai muito para além dessa só mediação. Não é só apresentar um conteúdo, eu tenho um conteúdo e eu vou mediar para aquele aluno que não conhece ainda aquele conteúdo, né? Na mediatização, eu tenho os alunos com os seus conhecimentos, seus saberes fazendo trocas o tempo inteiro entre si e junto com o professor. Eu acho que o papel do professor dentro da eletiva de base é muito esse. Não é eu chegar em sala de aula, ter o meu conteúdo todo escritinho, eu só falar e dar a aula. É o aluno também ir atrás das propostas que o professor vai, das perguntas engajadoras e trazer aquilo que ele conseguiu pesquisar. Porque vai que o aluno conseguiu uma informação, o outro já traz outra. E aí isso vai enriquecendo, tá? No final, tem uma fala de uma aluna, não tá no podcast essa, foi porque foi uma entrevista que a gente fez no final da apresentação da peça. Aí ela escreve esse relato. Professora, eu acredito que quem tava na peça, né, participando da eletiva, aprendeu muito mais do que quem só assistiu a peça. Aí eu perguntei pra ela, por quê? Ela disse, não, porque a gente teve um período que a gente leu bastante sobre, né, a gente discutiu sobre o texto. E quem assistiu a peça só naquele momento teve contato. E é justamente também, corrobora a fala de Brecht, que ele acredita que quem atua na peça, ela aprende muito mais do que quem só assiste. Então, é atuando que se aprende, se constrói o processo de aprendizado. Então, isso é uma visão da aluna. Como é que ela conseguiu ter essa visão, que foi a partir das trocas que a gente foi tendo, desse processo de mediatização. Então, eu acho que foi muito mais do que mediação, esse processo. É, quando tu fala que teve uma aluna que trouxe poesias até que, inclusive, tu não conhecia, né? É como se tu estivesse orquestrando, orientando todo esse processo de trocas entre os alunos. Seria mais ou menos isso, a mediatização? Isso, essa mediatização. Então, troca de saberes. Então, eu tenho alguém que tem uma experiência, no caso, professor numa área, no caso, na atuação, na criação cênica, que eles não têm essa experiência. Mas, ao mesmo tempo que eles trazem os outros saberes que eles possuem, pra colocar na cena, né? Isso, basicamente, se refere também a dar autonomia, né? Isso, dar autonomia. Para os alunos. E aí, eles se tornam protagonistas, porque foi tudo criação deles. Eles buscaram, eles que... Eu quero falar de Brecht só sobre isso. Então, assim, cada conhecimento que eles foram trazendo, um traz e o outro adquire, sabe? É nesse processo de trocas. Então, é uma... Eu acredito que a mediação e a mediatização, elas têm que estar presentes em sala de aula, nesse processo. Porque é pra não ser uma aula apenas onde o professor, ele só despeja o conteúdo em cima do aluno. O aluno não é mais um receptáculo, né? Como o Paulo Freire fala. O aluno deixa de ser receptáculo, ele também faz parte do processo de aprendizagem. E eu queria muito que eles entendessem o que eles estavam aprendendo e como eles estavam aprendendo. Quando a aluna me faz esse relato dizendo, professora, a gente aprendeu mais do que quem estava lá porque a gente discutiu do texto. Isso só me mostra que ela entendeu. Ela percebeu como estava sendo construído o conhecimento ali em sala de aula. A mensagem foi recebida. Foi recebida. Foi recebida. Eu acho, inclusive, que é um bom momento pra gente ouvir as falas desses alunos. É claro que quem quiser conhecer o podcast está lá disponível no Spotify. Podbrecht, Bloco Cênico. Mas aqui a gente vai ouvir um compilado de três falas. Pra gente perceber também a perspectiva, o olhar dos alunos sobre todo esse processo. Dar voz a três desses 28 participantes de todo esse processo. Que eu acho que com certeza tem muito também a contribuir com suas falas. Bem, a aluna Isabel, ela vai falar um pouquinho sobre a experiência dela. Sobre como foi construir o roteiro da peça. E que é uma experiência nova que ela nunca tinha experimentado. E tenta responder também a pergunta da eletiva, né? Por que que Brecht visitou minha escola? Ela tenta falar da importância de ter estudado e o que ela aprendeu com Brecht. Qual é a sua função dentro da peça? Diga-nos. Eu sou roteirista. É bem diferente, é uma experiência nova. Nunca tinha ficado como roteirista, mas já fui auxiliar de iluminação, filmagem, vídeo. Porque durante a pandemia, como a gente não podia apresentar ao vivo, a gente fez um filme. É um curta-metragem, mas foi muito bom, foi muito interessante, foi revolucionário. E ser roteirista tá sendo uma experiência incrível. Como você percebe a sua função na peça? Como é que você vê? Eu vejo como um dos pilares, né? Para os atores, porque... Para eles terem uma direção, eles vão precisar de um roteiro. Para o roteiro ser formado, eles logicamente vão precisar de uma pessoa... De uma roteirista. Você, no caso, né? Sim, né? E escrever o que os atores irão fazer, falar, sei lá como ver, as mudanças que eles estão propondo para a peça. É fundamental. Tanto não só para eles terem uma noção, mas para as pessoas de fora, se quiserem ver, olhar, saber como a gente fez a construção dessa peça. Falando um pouco sobre a encenação, você consegue relacionar ela, ela quem? O grande mandamento com a peça, aquele que diz sim, aquele que diz não? Tu entendeu o que é que eu repita? O grande acordo? Isso, o grande acordo, justamente. Consigo, consigo relacionar. Porque ela é baseada na peça, aquele que diz sim e aquele que diz não. Por mais que elas tenham sido feitas separadas, elas se complementam. Porque são dois sinais diferentes. Então, o grande acordo, ele foi feito baseado naquele que diz sim e aquele que diz não. A forma como os alunos estão se empoderando, se colocando, se posicionando, reflete muito no menino, no aluno do... Aquele que diz não, quando ele diz não ao costume. Então, é nisso, há essa relação, quando eles estão falando não ao desperdício. Então, é uma forma de... Eles estão relacionados. De relacionados, sim. Porque a peça, o grande acordo, foi baseada nessas duas peças, aquele que diz sim e aquele que diz não. Na sua opinião, a peça fala de autonomia e protagonismo? O que você acha, Isabela? Sim. O Centro Educar Mais, ele sempre está investindo no protagonismo, na autonomia dos seus alunos. Aqui no Ministro de Praga, nós vemos isso em todas as disciplinas. É verdade. Não só na eletiva, mas em tudo, em qualquer lugar. Até na parte quando nós vamos estar recepcionando os alunos, tem um protagonismo e autonomia. E eu vejo muito protagonismo naquele que diz sim e aquele que diz não, quando ele diz sim ao costume e quando ele diz não. Porque é uma decisão dele, entende? Ele está tendo autonomia pela própria vida. Então, por mais que ele seja levado pelo costume, foi uma decisão dele. E quando ele se nega, quando ele nega o costume, ele também está decidindo a sua vida. Então, quando nós montamos o grande acordo, foi baseado em dizer não ao desperdício. Então, é o protagonismo de todo mundo envolvido em prol de um bem maior. A autonomia de cada um tomou uma decisão de dizer não, não vamos mais desperdiçar comida. Graças a Deus. Mas assim, agora, me fala comigo, o que você está achando dessa experiência com a disciplina, com a eletiva de Brecht? Porque Brecht visitou a minha escola. O que você está achando? Qual é a sua experiência? Me diga mais, não me esconda nada. Pelo amor de Deus, vai. E foi interessante. Eu imaginava que a eletiva ia ser de um jeito e ela está sendo totalmente de outro. De outro. Porque eu ainda não conhecia a eletiva, é o meu primeiro ano aqui, e eu ainda não conhecia as professoras. Então, eu ficava... Que são os amores, né? Sim, a professora Diana e a professora Rosângela. Gente. E eu ficava... Nossa, eu acho que vai ser assim, assim, assim. Quando não, foi totalmente ao contrário. Foi tipo... Ela veio me surpreendendo cada vez mais. Quando... Eu me lembro do primeiro dia da eletiva. Ela estava apresentando lá e... Eu não falei um pio, porque tipo... Super tímida da minha. A vergonha. E eu estava pensando... Nossa, será que todas as aulas deletivas, a gente sempre vai ficar aqui nesse círculo, assim, conversando e tal. Mas não. Ela levou a gente para a quadra. Fez brincadeiras. Fizemos exercícios. E, nossa, foi muito interessante. A brincadeira daquele sigo mestre. Foi muito legal. E a forma como ela nos fez passar e a construção deletiva foi muito importante, porque eu estou descobrindo coisas que... Dentro da minha paixão que eu posso fazer como uma escrita. Eu gosto demais de escrever. Mas eu nunca tinha parado para escrever um roteiro. Poemas, frases... Esse é o meu estilo de escrita. Nada muito voltado para essa questão. Então, mas a minha experiência está sendo surpreendente. Porque... E é peculiar a forma como ela está trabalhando, como a professora está trabalhando. A forma como ela está instigando cada um. Então, está sendo... Eu fico sem palavras, assim. Por que Brecht? Porque esse dramaturgo alemão, Bertolt Brecht, visitou a nossa escola. Para nos fazer questionar. Bertolt Brecht, eu posso dizer com toda certeza que ele é atemporal. Porque ele fez peças durante a Segunda Guerra Mundial. Quando na época de... Menino, a gente esquece aqui, não tem problema. É, eu esqueci o nome dele. Pula aí. Na época do nazismo. Ó. Na época do nazismo. Gente, é que eu esqueci de um branco, mas... Quando o Bertolt Brecht fez essa peça... Cara, nunca que a gente ia pensar que essa peça ia servir no nosso contexto de hoje em dia. As pessoas se prendem muito só nesse... Ah, foi feito na época do nazismo. Segunda Guerra. Hitler. Então, as pessoas, tipo... Vai ficar só aqui, mas não. Como as peças e como ele nos leva a estar pensando e a questionar os nossos próprios costumes... Galera, é incrível. Foi, tipo, surreal. Eu ainda não tinha... Eu ainda não conhecia a Bertolt Brecht. Mas eu já, tipo, não conhecia ele das peças. Mas eu já tinha ouvido falar dele. Mas depois de conhecer, eu pude ter certeza que ele é atemporal. Eu considero não só ele, mas Schopenhauer. Nossa, ele é um dos meus filósofos favoritos. A forma quando ele fala... Uma das minhas frases favoritas dele é... Quanto menos inteligente o homem é, menos misteriosa lhe parece a existência. E lá? Nossa. A falta de questionamento deixa a vida tão monótoma. Por que a minha vida é assim? Ela continua assim? Ela sempre vai viver assim? As pessoas não se costumam questionar o dia a dia delas, a forma como elas são tratadas. Gente, coisas simples. Coisas simples merecem questionamentos. A forma como as pessoas te dão um bom dia. Será que a pessoa tá me dando um bom dia pra eu ter um bom dia mesmo? Ou será que ela não tá me desejando alguma coisa? Ela é uma falsa, não é? É. Não, assim, essas coisas. Então, Bertolt Brecht, ele veio pra nos fazer questionar e quebrar tabus. Na Cezinho, ele visitou a minha escola pra que alunos como eu, como você, todos nós tenhamos a oportunidade de questionar. E pelo visto você questionou muito? Questionou muito. Gente, ensinamentos que não desmerecendo nada, os meus pais são a minha base, formaram o meu caráter, mas tem costumes deles que eu não concordo. E a gente continua a vida porque a gente se respeita. Os meus pais sabem que eu não concordo, mas eles me respeitam. O respeito, o questionamento e o diálogo, pra mim, é a base de tudo. Porque quando eu te questiono, tu me responde, eu tenho que respeitar a tua opinião, porque a tua opinião é diferente da minha. É isso aí. E é muito lacra atrás de lacra. Vamos ouvir também agora o trecho do William, que ele também tenta responder a pergunta, porque Brecht visitou a minha escola, mas ele vai fazer um comparativo com o panorama que a gente tava vivendo em 2022, que é o panorama das eleições. Então, ele faz uma ponte da discussão de Brecht com o processo eleitoral que o Brasil tava vivendo, no momento, dentro da sua fala. Agora a hora da grande pergunta, William. Por que Brecht visitou a nossa escola? Bom, de uma forma muito subjetiva, eu posso dizer que ele visitou a nossa escola pra mostrar que, apesar de tudo que a gente vem fazendo, tem muitas coisas que a gente tem que olhar com dois pontos de vista. Tanto de quem comete ação, quanto de quem sofre. Então, eu acho que esse fato de Brecht vir visitar a nossa escola é justamente pra mostrar que, pra dar determinada verdade, a gente pode extrair uma crítica construtiva ou até mesmo uma nova metodologia, um novo caminho. Bem, vamos ouvir agora o trecho do Wesley, que já vai falar sobre sua experiência como coro. O Wesley, ele é o presidente do clube de teatro da escola, e aí ele vai relatando que ele nunca tinha feito coro na vida dele, em nenhuma produção teatral que ele tinha participado. Então, ele vai relacionar isso, como é que foi fazer esse personagem que, ao mesmo tempo, são vários atores reunidos, né? A sincronização. Então, ele tenta falar um pouco sobre a experiência do coro e o que Brecht ensinou pra ele. Como você percebe o seu personagem na peça? Qual a importância dele? Eu acho que o meu personagem na peça é um personagem fundamental. porque o coro dá muito sentido, pelo menos no meu ver, ele dá muito sentido. E eu acho que se retirasse o coro de dentro da peça, a encenação ficaria vazia. Faltaria algo pra preencher, pra colocar ali dentro. Então, eu acho que a função do coro é muito grande dentro da nossa encenação. Então, pra mim, eu acho que é uma parte essencial, algo muito importante. Falando um pouco mais sobre a encenação, você consegue relacionar o grande costume com a peça aquele que diz sim, aquele que diz não? Sim, porque na peça aquele que diz sim, aquele que diz não, tem um costume. Tem um costume que ele dura, só que na parte do não, aquele costume é quebrado. E a nossa peça tem isso. Há um costume, um costume real dentro da nossa escola. Mas dentro da peça, a gente quebra esse costume e tende a fazer outro costume, a criar outro costume e ter responsabilidade sobre esse costume, entendeu? Na peça aquele que diz sim, que diz não, eles quebram, eles inventam. O menino mesmo, ele procura, ele pensa em quebrar aquele costume, ele quebra aquela mania que já havia se repetido diversas vezes. E a nossa peça fazemos exatamente isso. Quebramos essa mania que é muito grande dentro da nossa escola, acontece muito, entendeu? Então, na verdade, a nossa peça tem como reflexo aquele que diz sim, aquele que diz não. É uma referência, é um pilar muito grande, é uma base. Como vai ter as eleições esse ano, toda aquela coisa toda, sacra, entendeu? Que é política, que é democracia e tudo mais. Ah, meu Deus, político. Enfim, eleições. A peça, as duas peças, mas a peça produzida pela própria escola, o grande costume, ela dá muito desse conceito de política, ela define política de uma forma muito, é precisa, mas só que ainda assim, muito implícita, de certa forma, para quem não conhece o conceito. Porque, tipo assim, hoje a gente tem o conceito de que política é só eleição e gestão. Eleição, é. Mas só que, tipo, se tu for pegar a parte teórica da política, a política em si, elas são, digamos assim, decisões, ou melhor, ações que determinam um costume. É. Costume, é uma norma, um padrão que não é... Não é biológico. Eu nunca havia parado para pensar. Você sabe que eu teria um novo ponto de vista, uma nova visão? Sim. Porque eu mesmo nunca havia parado para pensar nessa relação. Na sua opinião, a peça fala sobre autonomia e protagonismo? Eu falo. Acho que falo. Eu acho que esse de não estragar é um protagonismo. Você está sendo protagonista dentro da escola. Você está impulsionando outras ações. Você não fazendo, você vai mostrar para as outras pessoas como deve ser feito. Você está sendo protagonista, entendeu? Sim. Para mim, desta, né, eu acho que autonomia... Não, eu acho que autonomia, sim, está tendo uma ação própria tomada por ti mesmo, de não fazer mais aquilo. É. E até o fato de não fazer gera uma reação. É, justamente. E o protagonismo vem disso. As pessoas verem aquela atuação. Você tomou uma decisão sua própria, sem ninguém dizer nada, falar algo. E você foi lá e fez. E as outras pessoas vão ver aquela sua ação autônoma e vão tentar também... Eu acho que se... Tentar não. Eles vão se conscientizar. Sim. Vão ver as ações dele. E vão começar a praticar ações parecidas com as suas. Então, eu acho que tem muito, sim, de autonomia e protagonismo dentro da nossa peça. Eu tinha visto um vídeo da Adrega Twin e Rita Valhante. Espero que esteja pronunciando o nome certo. Mas, enfim. Que dizia que cada ação que a gente toma, ela gera uma quebra de convicção de uma pessoa. Ou seja, se eu estou falando contigo aqui sobre costume, e envolvi meu pensamento sobre conceito de política, já vai ter um outro pensamento sobre política. Um outro pensamento, é. Não é nem que tu vai aceitar a minha opinião, mas tu vai ter uma quebra de convicção e tu realmente te questionar. Será que eu estou fazendo agora? É o certo? É. É tipo como se fosse um estímulo. É para tu buscar mais conhecimento e tu te especializar mais no que tu tem convicção. Mas ainda assim, tu não tem convicção total. Então, o fato da gente... A verdade no que é absoluta. Sim, a verdade no que é absoluta. E até mesmo na história, a verdade não é só uma. Tem várias verdades. É. Várias versões. Então, eu acho que essa parte da peça e do dialogar entre o público, ou até mesmo entre os atores ali dentro, entre a população como geral que está ali tendo contato com aquela peça, vai causar uma quebra de pensamento muito impactante e muito crua, digamos assim, porque... Vai ser vídeo-exemplo. Vai ser vídeo-exemplo, mas muitas pessoas vão se instituir das outras indiferentes, mas querendo ou não, todos de modo geral vão ser... Vão ser impactados pela nossa obra. Alguma coisa do pensamento deles vai mudar. Espero, espero que os atores se mudem. Então, tipo, é muito bacana essa parte. E vamos partir para outra pergunta, porque senão eu vou ficar falando aqui até agora, puxando para a parte das aulas. Tem como você falar um pouco como está sendo a sua experiência com as aulas da disciplina da eletiva? Sinceramente, eu não esperava isso da eletiva. Eu acho que, como no primeiro episódio... Eu acho que é o primeiro episódio que esteve com a... Como é o nome dela? A Isabel. Eu também não esperava... Eu não tinha essa expectativa. Eu não pensava que a nossa eletiva seria assim. Eu pensava algo totalmente diferente. E quando chegou, eu me surpreendi muito, porque... De uma forma positiva, claro. Amém. Eu gostei porque, tipo assim, eu tenho um clube, clube de teatro. Sim. Maravilhoso. Ah, eu sei que você viu. Aí, eu digo que eu dou aulas lá. Tipo, preparo as aulas, vejo, assisto vídeo-aulas para aprender também, porque eu não sei de tudo. E, pelo menos, eu achei muito parecido. Não a forma com a professora ensina, porque a professora ensina de uma forma bem melhor que eu, né? Porque, com certeza, a professora é professora. Titida. E eu sou eu. Entendeu? Mas eu achei muito parecido os jogos, entendeu? A forma como ela faz, como ela vai ali direcionando as aulas. E uma forma muito interativa, onde ninguém fica parado, onde ninguém fica excluído. Onde todos participam e se sentem envolvidos com a eletiva. Então, para mim, eu acho isso muito legal. E, no meu ponto de vista, eu não esperava. Eu esperava menos. E eu levei um tapa, um choque de realidade. Porque veio bem mais do que eu esperava, entendeu? Sim. Foi assim... Toma! Aqui! A eletiva é melhor do que tu pensava, entendeu? Total. A minha vez. A professora foi... 0 a 100. Agora é a hora da grande pergunta. Por que Brecht visitou a nossa escola? Eu acho que ele nos visitou... Ele veio, trouxe sua ilustre presença para dentro da nossa escola. Tio Brecht. Para quebrar esse costume. Essa mania que nós, alunos, temos. Ele nos mostrou o outro lado, outras perspectivas. E que, sim, há costumes. Mas que esses costumes, se eles forem ruins, eles podem ser quebrados. Podem surgir novos costumes bons que possam agregarem algo. E jogar aquele costume que só prejudicava, que só fazia mal para as pessoas fora. Entendeu? Ter uma nova visão. Ver o outro lado da história. Entendeu? Por isso que a peça desse dramaturgo alemão... São duas. São duas partes divididas em duas partes. Aquele que diz sim e aquele que diz não. Porque aquele que diz não vem para desmentir. Vem para quebrar toda aquela ação errada do começo. Aquela ação de concordar com algo que você não concordava. Entendeu? Então, acho que ele vem muito para isso. Para quebrar. Para nos fazer pensar sobre algo. Entendeu? Eu acho que é um cara incrível, né? Que nos visitou para realmente nos fazer refletir. Nos fazer pensar nas nossas ações. Sejam elas erradas ou boas. Tchau, tchau. E chegamos ao fim do podcast Sesc Mediações Arte e Educação do Sesc Maranhão. Eu gostaria de agradecer imensamente a Idaiana Neves por sua participação e partilha. Foi muito interessante conhecer o processo, a forma como tu trabalha. Perceber o envolvimento dos teus alunos e como essa experiência os impactou e acredito que reverberou na escola. É um prazer, foi meu de estar aqui, podendo partilhar com toda a equipe aqui do Sesc, a todos os ouvintes que estão aqui com a gente. Queria agradecer também a Gisele Vasconcelos, que foi minha orientadora no mestrado. A direção da escola, por permitir todo o espaço para a atuação dessa pesquisa. As professoras que me auxiliaram, a professora Rosângela, a professora Ivanilde. Os alunos que participaram dessa eletiva. E também gostaria de convidar todos vocês que estão aqui ouvindo agora esse podcast para ouvirem lá também o Podbrecht, o Bloco Cênico. Que é um registro bem detalhado desse processo. São cinco episódios. São episódios curtinhos, de quatro. O Maiorzinho tem 22 minutinhos. Para quem tiver interesse em conhecer melhor como é que foi a proposta, experimentação cênica dos alunos, esse convite está aberto a todos para ouvir o Podbrecht. Siga os nossos canais para mais conteúdos sobre cultura, educação, saúde, lazer e assistência. Esse foi o podcast Sesc Mediações Arte e Educação, produzido pelo Sesc Maranhão. Agradecimentos ao Departamento Nacional do Sesc e ao Sesc Maranhão. Especialmente aos analistas de cultura Leonardo Moraes, Ademildes Filho e Josiane Silva. E eu gostaria de agradecer também a oportunidade de mediar esse bate-papo. Eu sou Carol Aragão e até breve. Tchau. Tchau. Tchau.